A libido do homem é hormonal, ele produz uma grande quantidade de testosterona e isso liga o interruptor que faz a libido aparecer. Na mulher, a questão hormonal representa apenas 25% da libido. A mulher também, para ter libido, para ter vontade de se relacionar sexualmente, precisa estar com boa autoestima. Então qualquer questão que piore a autoestima da mulher, seja porque ela não está se sentindo bonita, seja porque ela perdeu o emprego, seja porque ela está brigando demais com o parceiro ou com a parceira, isso vai interferir na libido. Além disso, ela precisa admirar o parceiro ou a parceira e precisa também se sentir admirada. Então aquilo que acontece no início da relação, a conquista, isso aumenta muito a libido da mulher. Se ao longo da relação isso vai sumindo, se ela não se sente admirada pelo parceiro ou pela sua parceira, a libido também cai muito. Outra coisa é o estilo de vida. Se a mulher não tem um estilo de vida saudável, se ela fuma, se ela tem uma dieta ruim, se ela não está praticando atividade física, se ela está dormindo mal, se ela tem sobrepeso, se ela está muito inflamada, se ela tem alguma doença que faça ela sentir dor, a libido vai cair. Porque a dor diminui a serotonina, que faz com que a mulher relaxe. Suplementos podem ajudar. Existem vários suplementos para estimular a libido feminina. Então, por exemplo, se a mulher tem uma dieta ruim, falta zinco, falta ômega 3, falta vitamina E, falta vitamina do complexo B, como o piridoxal 5-fosfato, a libido vai piorar. Então suplementos como esses ajudam a libido. Assim como o inusitol, assim como fitoterápicos, incluindo o panax de insém, tribulos terrestres, piquinogenol, aminoácidos como arginina, citrulina. Tudo isso contribui para a melhoria da libido? Contribui. Mas lembrando que isso vai modular a produção hormonal. E hormônio na mulher representa apenas 25% da libido. Então, concomitantemente, ela tem que fazer atividade física, ela tem que dormir bem, ela tem que se alimentar bem, ela tem que trabalhar autoestima, seja na terapia, seja dentro do relacionamento, olhar para todas as áreas da vida, para o trabalho, para o estudo, para o lazer. Tudo isso vai fazer a libido melhorar. E reservar tempo para namorar. Não pode esquecer disso, porque a mulher não tem um interruptor como homem. Ela precisa de admiração e ela precisa também estar admirando o parceiro. Não pode esquecer disso, porque a mulher não tem um interruptor como homem.